Não lembro mais nada, quero registrar aqui a presença do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, da mesma forma do presidente da Associação Mato Grosso Centro dos Municípios, meu caro extremado amigo, prefeito eterno, Nuno Danfraga e demais prefeitos que participam hoje dessa sessão tão importante para os municípios e para os estados brasileiros. Nós, lamentavelmente, estamos vivenciando uma quadra muito ruim em relação à distribuição do bolo tributário nacional. Particularmente aqui, eu faço a defesa dos municípios e do estado, na medida que o governo federal concentra praticamente 63% a 64% de todo o bolo tributário nacional. Eu acho que é um grande passo, presidente Davi, que nós estamos dando aqui no Congresso Nacional, sobretudo, e sabemos perfeitamente da importância de que representa os municípios brasileiros.